Eu sou assim, eu sou cadestino Candestino Eu sou cadestino no... No... no pezinho e no 40 metros É candestino, mano Candestino? Felipe, eu sou cadestino? Eu sou cadestino Ô Felipe, eu chego bem aí com esse matar Dá pra me ouvir legal Eu sou cadestino Ô, 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 eu sou cadestino Ô, 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 Felipe, eu chego bem aí com esse matar Pra fazer um teste aí Eu sou cadestino Não, sem maldade, Felipinha Fala uma reportagem aí de áudio aí Tá chique aí, você tá me ouvindo legal? Não, não dá, velho Tá na sua depósito, eu tô te ouvindo muito Mas não dá pra escutar o que eu falo? Tá, tá, mas eu tô fundando Tá, eu chego a quanto aí, Felipe? Calmo E o áudio, tudo que eu falo, você entende ou não? Entendo O áudio, o ator doido, tá muito fundando, hein, meu O louco, o louco, eu tô expondo Ah, eu tô com um atarrato, né Mas você entende tudo A hora, a hora, tá entendendo? Tô entendendo A hora, a hora Tô entendendo se que é sério Você tem o seu rádio aí, ô, cego O seu nove mil Eu palitei até quebrar Positivo, entendeu o que eu falei? Entendeu Positivo, eu palitei até quebrar Positivo, eu palitei até quebrar Então, mas você tá entendendo tudo o que eu falo? Positivo, palitador Ah, positivo, então eu vou falar Vou comer sua irmã Vou bater no seu pai Vou dar um morro na sua cara Néio, não é pra dizer Hã Ah, não Mentira, vendi pra comprar a mistura Vou bater enquanto irra Ô Felipe, eu vendi pra comprar a mistura Abraço, Linguista Ah não, Felipe O Serra vendeu pra comprar mistura Não acredito Vado, Linguista Beleza, o resto, vai, falou Falou, Linguista, boa noite, um abraço, a Estense